Olá gente querida, tudo bem com vocês? Como é que tudo bem? Graças a Deus! Eu sou a Dilzinha e você está no canal Cantinho da Conzinha Dicas e Receita. Voltei aqui de novo para gravar mais uma receitinha. Hoje vou fazer uma farofa deliciosa. Então bora lá para os ingredientes. Então para fazer essa farofa, vou precisar de uma chique de farinha, quatro ovos cozidos, aqui eu tenho uma latinha de milho lavada e escorrida, aqui eu tenho uma linguiça calabresa picadinha, uma cenoura ralada, aqui eu tenho uma chique de bacon picadinho, uma chique de pimentão verde picadinho, mas aqui eu tenho dois dentinhos de alho amassados. Aqui eu tenho meio chique de chá de óleo e cebolinha verde, aqui eu tenho cebolinha picadinha, salsinha picadinha, aqui eu tenho pimenta de cheiro, e também um pouquinho de pimenta do reino. Então bora lá, primeiro eu vou fritar o bacon. Deixa eu ligar aqui o fogo. Eu vou colocar a meia chique de óleo, vou acrescentar o bacon, deixei ele fritar um pouco. Gente, essas farofas, é uma delícia. Vou deixar ele fritar um pouco. Bom, meus queridos, agora eu já dei uma chavia no bacon, e agora eu vou acrescentar a linguiça calabresa. Vou dar uma leve secada. Aí se você achar assim muita receita, pode fazer só a minha carne também. Vamos cortar a calabresa. Um pouquinho. Bom, aqui a linguiça e o bacon já está fritinho, agora eu vou acrescentar os dois dentes de alho. Olha lá. Essa farofa não vai ser cebola, só a alho mesmo. Ele vai ser cebolinha verde. Não vai ser um pedaço. Ele vai serçado um pedaço. Agora acertou o alho, agora já vamos acrescentar uma chique de pimentão verde, picadinha. Vamos fazer uma chique de pimentão verde, com a chique de pimentão verde e pimentão verde. Eu não vou colocar sal porque o bacon e a linguiça tem sal, essa linguiça aqui está muito salgada, então não há necessidade de eu colocar mais sal. Agora eu vou acrescentar uma cenoura ralada. Hum, um cheiro delicioso. Agora eu vou acrescentar duas pimentas de cheiro. Vou dar aquela patinha vermelhinha. Vou picar aqui. Esse aqui se você gostar também. Se não gostar de pimenta, não tem problema, não precisa. Vou colocar duas. Vou colocar duas. Eu vou acrescentar uma latinha de milho escorrida. E aí? Vamos lá. Vamos acrescentar um pouquinho de quimento do reino. Vamos acrescentar a cebolinha. Vamos acrescentar os quatro ovos picados grosseiramente. Agora vou acrescentar a chique de farinha. Aqui a farinha de mandioca está errada. Vamos acrescentar um pouco. Vamos acrescentar um pouco. Vamos acrescentar um pouco. Ela fica bem úmida. Eu já achei que foi uns 200ml. Vamos acrescentar um pouco. Vamos acrescentar um pouco. E aqui meus queridos, isso aqui é um prato completo, prontinho nossa farofa, aqui é delícia. Bom meus queridos, a farofa tá aqui ó, prontinha, isso aqui é um prato completo, uma delícia. Como eu falei com vocês que eu não coloquei sal, porque a linguiça ela era bastante salgada e o beco também não tinha sal, mas aí quando você for fazer, você experimenta, porque sal é a gosto né, se você quiser acrescentar um pouquinho aí, a critério é seu, tá bom? Que é a gosto. Então tá meus queridos, essa é a minha receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quero agradecer a todos os inscritos do canal, os novos que estão chegando, aqueles que não são inscritos, mas que vê meus vídeos, que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Ah, quero pedir também, inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, tá bom? Até o próximo vídeo, fica todos com Deus, tchau!